Música Muito bem, somos um complexo e intrincado conjunto de células que se comunicam umas com as outras. Provavelmente nunca conseguiremos decifrar todas essas conexões tamanha a complexidade. Para um conjunto dessas ferramentas de comunicação damos o nome de hormônios, moléculas que fazem com que uma célula saiba o que a outra está fazendo, além de poder passar determinada ordem. É sobre a interação entre dois desses hormônios, a serotonina e a melatonina, e o uso que as religiões fazem deles, que falaremos no vídeo de hoje. Música A ciência e o método científico são falíveis. Tá certo que quanto maior for o cuidado com o experimento, melhor será o seu poder explicativo. Mas alguns assuntos nos deixam louco, como por exemplo o estudo dos hormônios. Sabe por quê? Porque dependendo da situação, um mesmo hormônio pode inibir ou ativar determinada reação corporal, como por exemplo o sono. Música Sobre serotonina, sabemos que ela é produzida pelo cérebro e que na sua presença nós ficamos de bom humor. Sobre a melatonina, sabemos que ela é produzida na glândula pineal associada ao cérebro e que na sua presença nós temos sono. Ou melhor, a melatonina auxilia no relaxamento necessário para a entrada no estado de sono. Outro fato incrível, na pineal encontramos células muito parecidas com as células que percebem luz na retina dos olhos. Isso significa que quando a luz entra pelos nossos olhos, a pineal é estimulada. E quanto maior a quantidade de luz ambiente, menor é a produção de melatonina. Bem, e o que isso tem a ver com religião? Vamos pegar agora quatro das maiores religiões conhecidas no mundo atual. O cristianismo, o judaísmo, o islamismo e o budismo. Não discutirei aqui a filosofia por detrás delas, mas sim seus templos e algumas práticas ritualísticas desenvolvidas dentro deles. Vamos lá? Os templos têm uma temperatura agradável, que variam em torno de 20 graus Celsius. Nem muito frio, nem muito quente. As preces, cânticos, leituras, são sempre realizadas em tons repetitivos. Lembre-se da leitura do Torá, ou da do Impai Nosso, ou mesmo de um... na meditação. Existe um instrumento para ficar na mão enquanto os rituais acontecem, como por exemplo um terço, um rosário, um masbarrá. Manipular esses objetos durante o ritual provoca uma repetição de movimentos nos dedos e nas mãos. A iluminação do local é sempre diferenciada. Podemos até chamar de penumbra, com luzes indiretas. Um dos melhores exemplos são as grandes catedrais. Todas essas coincidências entre as religiões geram algo no ser humano. Uma sensação de relaxamento, uma sensação de bem-estar, um bom humor e, impressionantemente, menos dor. Enquanto você estiver dentro de um templo, tudo isso estará acontecendo. Quando você sair desse templo e encarar a dura e estressante realidade, você não verá a hora de voltar correndo até ele. Passou. Portanto, é sim possível fazer uma relação entre os hormônios serotonina e melatonina e a sensação de bem-estar que você ganha quando frequenta um templo. Sem que precisemos colocar alma, espírito ou qualquer outra coisa relacionada dentro dessa história. A experiência de gerações e gerações foi utilizada por nós para que moldássemos rituais religiosos que nos fizessem bem. E quando não sabemos explicar algo, não conseguimos reproduzi-lo de forma sistemática, tendemos a explicá-lo de maneira idílica, fantasiosa, algo típico do ser humano. Nós, que somos portadores desse cérebro tão imaginativo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto